Música Desta vez, Stati e Politriz dividiram a faxina um na área do outro. O jogo foi limpeza pura, beleza de futebol. Música Mas o rodo correu pelos dois lados. E o cartão do Tiburço subiu para manter a ordem. Ode mesmo era marcar. Presença na próxima fase. Cobrança de falta, Jonathan cabeça, Chuchu verou na área. Xandão subiu sozinho, testou e aprovou 1 a 0 Start. Música Politriz partiu para cima com o grafite parado na área. Pênalti que o Pisca nem pestanejou para bater no canto e empatar para a Politriz 1 a 1. Segundo tempo, no contra-ataque perfeitinho, o Igor lançou o Pisca, deu o corte e deu o passe para o Gustavo bater com muita categoria e virar o placar. 2 a 1 Politriz. Mas naquele detalhezinho, na deixada do Xandão para o Vasquinho, de bico mesmo no canto para empatar. De novo, 2 a 2. E andar na moda da decisão nos pênaltis, foram 14 cobranças. Mas conta aí, começou com o Gustavo para a Politriz. Giandre empatou para a Start. Pisca marcou. Dejar equilibrou. Grafite também converteu para a Politriz. E Xiba para a Start. PC fez o dele. Rafael Potosí também, manteve a igualdade. Igor, como quem não queria nada, mandou no ângulo e fez para a Politriz. O William quase furou a rede para a Start. Danilo deixou tudo igual de novo. O Indio também guardou o dele. E na última cobrança da Politriz, Maurício carimbou o travessão. Coisas do futebol. E o Foguete carimbou a passagem da Start para a próxima fase. Eu, graças a Deus, tive sorte em sair com o gol. Queria mandar esse gol para a minha esposa também, aproveitar a oportunidade. Jogo duro, né? Jogo duro não é fácil, não. Para quem quiser, igual eu estava falando para os meninos, achou que ia vir aqui, ser um jogo mais fácil. Tivemos na primeira fase com a 3-1-5, mas reta final é diferente. É isso mesmo, é jogo duro, não é fácil, não. É um jogo equilibrado, né, Carlinho? Foi um jogo bem pegado. No jogo passado a gente saiu com a derrota no tempo normal, mas hoje a equipe tinha um pessoal lá na empresa que não estava querendo vir. A gente pediu para vir o apoio de todo mundo. A torcida veio, incentivou, mas o jogo é isso aí, é no detalhe. Foi para os pênaltis e pênalti é loteria. Acaba sendo na sorte mesmo.